Palácio de Buckingham, Londres, Inglaterra. Eu acho que a chuva parou, Majestade. Nós vamos poder tirar a fotografia. Eu espero que sim. É a primeira vez que reunimos toda a família aqui em seis anos. Vamos tirar uma agora. Eu vou precisar de dois refletores. Já conectei os cabos, senhor. Este tapete está todo molhado. Tudo pronto, senhor? Obrigado. Certo, já estamos prontos. Senhores, por favor, queiram olhar para a lente e manter os olhos bem abertos. Vou contar até três. Um... Dois... Três! Choque, família real exterminada. Vem por acaso. Eu sei que num momento como este é difícil se empenhar em qualquer tarefa. Mas precisamos encontrar um herdeiro do trono sobrevivente. A nação, a comunidade das nações, e ouso dizer, o mundo inteiro aguarda suas descobertas. Boa sorte, cavalheiros. Agora vamos riscar este aqui assim. Tchau, tchau.